Pedido aqui pro Papai Noel, aproveitar que estamos só, né? Papai Noel, ó, tá chegando Natal, o ano novo tá bem próximo, né? Você sabe, né? Tem que fazer um pedido a ti, né? Ó, o final do sério neste ano pode ser no próximo. Que eu consigo a namorada, porque este ano aqui foi complicado. E no próximo eu quero que você me ajude, viu? Ó, e eu quero que essa estrela aí, ó, brilhe. Tá entendendo? Próximo ano, eu quero que você me ajude a conseguir uma namorada. Ô, quem sabe a pessoa pode até tá vendo esse vídeo, ou ver esse vídeo. Quem sabe pode ser ela, né? Ah, tem uma melequinha aqui em teu... Não é catarro não, mas é bosta de pardar, eu acho. Viu, Papai Noel? Já tá feito o pedido, viu? Próximo ano. Sei que o Natal tá próximo, ano novo também. Que no próximo ano você me conceda uma namorada. Se não der certo neste ano, que no próximo você me ajude. Viu? Tá registrado. Próximo ano o Papai Noel vai me ajudar. Né? Vai me dar os presentes. Próximo ano, viu? Se não der certo neste ano, que no próximo você me ajude. Próximo ano. Próximo ano. Próximo ano. Próximo ano. Obrigado.